Ela é diferente, menina indecente Gosta de uma farra e não quer saber de amar ninguém Sempre decidida, que bela menina Curtir com as amigas é o que te faz bem Gusta pra soltar o beat que ela surta Com as amigas louca, de copo na mão ela se joga Prometeu pra te quer viver bem Livre sem ninguém Joga, bunda, vem Estar com a soltar o beat que ela surta Com as amigas louca, de copo na mão ela se joga Prometeu pra te quer viver bem Livre sem ninguém Joga, bunda, vem Joga, bunda, vem Os W solta o beat que ela surta Com as amigas louca, de copo na mão ela se joga Prometeu pra te quer viver bem Livre sem ninguém Joga, bunda, vem Joga, bunda, vem Estar com a soltar o beat que ela surta Com as amigas louca, de copo na mão ela se joga Prometeu pra te quer viver bem Livre sem ninguém Joga, bunda, vem Joga, bunda, vem Joga, bunda, vem Mas será que é que ela quer saber Se o TJ tá envolvido? Esquece de tudo e senta pros meninos nessa novinha Não sabe quem tá correndo o perigo Joga, bunda, vem 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 Joga, bunda, vem